Olá, pessoal. Com a consciência de quem começou a trabalhar aos 13 anos de idade para ajudar minha mãe a comprar comida e a pagar a conta de luz da nossa casa e com a história de quem assumiu o governo de São Paulo e doa mensalmente todos os meus salários para o terceiro setor, eu quero dizer que ontem, infelizmente, fui vítima de uma operação orquestrada por uma turma de baberneiros, de perturbadores, que não tem apreço pela verdade, pela justiça e pela boa educação. Eu fui a uma solenidade em Taubaté e lá fui hostilizado por esse pequeno grupo que tentava me impedir de falar, gritando ofensas durante todo o tempo contra mim. E ontem, confesso, ontem eu acabei me acedendo e respondi à altura que aquele momento exigia, sem pensar que também ali haviam outras pessoas que nada tinham a ver com aquele grupo de baberneiros que ali estavam. Essas pessoas estavam ali para se divertir ao lado dos seus familiares e dos seus filhos. Portanto, a essas pessoas e aos aposentados eu peço desculpas. A minha manifestação não foi para ofender ninguém ou nenhuma classe, principalmente, de aposentados. Eu reagi sim para responder aquele pequeno grupo, pequeno grupo de baberneiros que ali estava, com uma minoria que torce contra. Mas eu vou continuar trabalhando, vou continuar fazendo aquilo que sempre fiz ao longo da minha vida. Produzindo, criando e agora no governo, ajudando a criar oportunidades para os brasileiros que vivem em São Paulo. Oportunidade de trabalho e oportunidade de uma vida melhor. Aos arruaceiros, a minha distância e o meu repúdio. Aos aposentados, as pessoas de bem. A essa sim, o meu respeito e a minha admiração. Aos aposentados, as pessoas de bem.